Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é sua chance. É uma visão minha, desculpa Monark, mas cara, o Flow programa não é mais o Flow sem o Monark, entendeu? É aquele negócio assim, tipo, é um programa legal, pode ter essa base, pode ter tudo, mas a química entre os dois era essencial pro que era aquele formato do Flow, entendeu? Ele poderia até virar outro nome, concorda? Ele poderia ser outro nome agora, entendeu? Sim, sim, eu acho que o programa... Flow, sei lá, podia ser Flow e continuar nessa linha, porque é uma outra linha. Não que mudou o jeito de fazer, mas mudou o mood, o clima mudou, entendeu? É a mesma coisa, você pega o estrogonofe, você tira o creme de leite, não é estrogonofe, é outra coisa. Pode ser uma coisa gostosa, pode ser uma coisa legal, pode. Pode ser um picadinho muito foda. Mas é outra coisa. Eu vou te falar uma coisa que eu nunca falei pra ninguém, vou falar aqui. O Mundo Canibal, cara, chegou um ponto que os piólogos chegaram pra mim e falaram Putz, não tá dando certo, você que tá fazendo stand-up, a gente quer fazer isso, quer fazer mais o lance jackass. Falei, puta não, cara, vamos... A gente não chegava no acordo. Ele falou, cara, você não tá mais ligado no Mundo Canibal. Deixa a gente ficar com o Mundo Canibal, a gente toca e usa o nome. Eu falei, cara... Aí eu tive esse sentimento. Falei, cara, eu vou sair de uma coisa que eu ajudei a criar. E aí, daqui 10 anos, ele pode virar outra coisa, que já não tem o meu DNA lá dentro. Ou seja, eu não vou nem poder falar, ah, eu não gostei disso. E aí vai virar outra coisa. Ou a gente enterra isso como uma coisa boa que aconteceu durante um período. Funcionou, ele tem um ciclo começo, meio e fim com a gente, com os três. Foi um sonho que a gente construiu. E vocês começam uma nova parada agora aqui. Eu com o Vilela, vocês com o irmão Piologa. E vocês fazem o que vocês quiserem. E foi a melhor alternativa. Porque eu ia ficar muito triste, por isso que eu te falei que você não ficou triste. Eu ia ficar muito triste de ver o Mundo Canibal tomando rumos que... Porque, pô, as pessoas mudam, né? O tempo muda, entendeu? Sim, sim. Você entendeu? Mas eu acredito que os ideais do Igor são semelhantes aos meus, entendeu? Eu acho que ele acredita nessa ideia de liberdade. Mas é impossível ser a mesma coisa porque você não está lá. O programa não vai ser a mesma coisa. É, exatamente. Mas a empresa é maior que o programa. Não, eu não estou falando da empresa. A empresa eu concordo. Eu estou falando do produto Flow Podcast. Tudo bem. Eu não sou tão apegado a isso. Não? Não. As coisas acontecem, acontecem. Se virar outra coisa, vira outra coisa. Mas a empresa, a empresa tem esse fundamento. A empresa, eu concordo contigo. Ela tem que continuar. É maior. É uma coisa que se construiu. Pô, cara, pensa. Não existe uma empresa de mídia para a internet que tem o braço de TI. Tem o braço de marketing. Tem o braço de artes. Tem o braço de cortes e edição. Tem o braço de produtores. Tem o braço de agenda. Tem o braço de tudo. Cara, vocês são um louco, velho. Quantas pessoas estavam lá quando você saiu? São 80. Ainda são 80 pessoas. Ainda são 80 pessoas. 80 pessoas, cara. Eles querem manter isso vivo. Quando eu fui, era uma casa. Pode falar que o bairro era aquele? Pode. Que bairro era? Era Camuci. Quantas pessoas tinham naquela época? Quatro. O quê? Você, o Igor, o Jansão, o Serginho. E é isso. Só? Caralho, cara. Era quatro. A gente ergueu tudo isso em quatro pessoas, né? E aí a gente atingiu o sucesso. E com o sucesso vem o dinheiro. E com o dinheiro vem oportunidades. Responsabilidades. Sim, a gente usou essas oportunidades pra construir essa empresa, que é uma empresa muito foda. E ela tem, porra, ela é a empresa que tem tudo pra se construir conteúdo de qualidade na internet. Tem tudo. Tem todos os elementos que você precisa, desde venda, de atendimento ao cliente, de internet, de site. Tem tudo. É uma empresa muito foda. Tchau, tchau.